Começar a colocar a massa cefálica que você tem pra trabalhar Começar a usar a inteligência Ah Deus, traz o meu marido de volta e quando ele chega Ele encontra quem? Uma princesa? Ou uma mulher toda destruída Que não se cuida mais, que não toma banho, que não se arruma Que só murmura, que só reclama Que só xinga Que só joga na cara Ah, eu quero uma porta de emprego Como você tem agido? Você é um pouco menor do que Deus Você não precisa ir procurar emprego Chega lá toda coitadinha, coitadinha Me dá um emprego Porque eu tenho 10 filhos Porque eu estou passando fome Porque eu estou desempregado há muito tempo Não, você tem que ir lá e dizer Eu quero emprego Porque eu tenho capacidade Eu vou fazer a tua empresa prosperar Eu vou fazer as coisas de pra frente Eu vou ser a vendedora mais abençoada deste lugar Eu vou vender Mas como Tem gente que quer trabalhar Aí chega em loja A pessoa não levanta nem a cabeça Eu fui em loja ontem Entrei Comprar um sapato A pessoa nem dá um boa tarde Um boa noite Nem atende Entra e sai a pessoa lá Aí quando fica desempregada Fica reclamando de Deus Porque não tem atitude Não tem reação Não dá valor que tem Se você quer se abençoar Dê valor que você tem Dê valor que você tem Deus entregou a Moisés Sabe o que? Um bordão, um cajado Um pedaço de pau Você acha que Moisés deixava pra trás? Moisés andava com o bordão Imagine quando Deus disse Pega o seu bordão Moisés Estende E divide o mar Senhor, eu esqueci o bordão Imagina Esqueci Ele não trouxe não Você não pode esquecer De usar a sua fé Você tem que carregar o seu bordão 24 horas Você tem que andar com o seu bordão Porque quando você precisar Quando Deus falar Use agora Você tem que usar E as coisas vão começar a dar certo Na tua vida Posso ouvir glória a Deus? Eu vou fazer aqui hoje Algo profético E quem crê Deus vai te abençoar poderosamente Amém igreja? Quem tem bíblia Abre no salmo 23 Por favor Abre no salmo 23 Não vou demorar não Vou ser profeta na tua vida Quem crê Vai sair daqui Para viver algo novo Amém? Salmos 23 Que se não tiver bíblia Você vai orar comigo Esse salmo Eu quero duas taças Duas taças aqui Pastor Diego segura uma E pastor Wagner outra Quem já abriu já O Senhor meu pastor Nada me faltará Ele me faz repousar Em pastos medejantes Lava-me Leva-me para junto Das águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas Da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão O teu casado Me consolam Prepara-me uma mesa Na presença Dos meus adversários Unge minha cabeça Com óleo O meu cálice Transborda Bondade e misericórdia Certamente Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Para todos sempre Amém? Deixa eu profetizar Na tua vida agora Deixa eu profetizar Na tua vida Põe aqui embaixo Aqui Desce aí pastor Desce aí Deixa eu profetizar Na tua vida Quem tiver fé Receba Levanta mais alto Que puder Estenda a mão Aqui pro altar Diga o meu cálice Vai transbordar Diga o meu cálice Vai transbordar Diga mais uma vez O meu cálice Vai transbordar Bispo Que cálice Vida financeira Saúde Família Sobe aqui Sobe aqui Para as pessoas Verem Sobe aqui Rapidinho Diga o meu cálice Vai transbordar Em todas as áreas Da minha vida Lába Lába